Gente, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer pra aproveitar o feijão com caruncho. Gente, sabe esses feijão carunchado? Ó, esse daqui mesmo tá, ó, tá vendo? Ó lá, tá vendo esses pozinhos aqui, gente? É tudo feijão carunchado, que deu caruncho no feijão, ó. Tá vendo aqui? Então, ó lá, ó. Ó o buraco nesse aqui. Pera aí que eu vou despejar ele aqui pra vocês verem. Ó lá os carunchinhos, pessoal, ó. Ó lá os bichinhos, tá vendo? Ó os carunchinhos, viu? Ó, furadinho aqui, ó. Viu, gente? Eu vou ensinar pra vocês como aproveitar esse feijão. Ó que feijão mais bonito. Nossa! Como que a gente joga um feijão desse fora, gente? Ó que feijão bonito. Eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer pra aproveitar. Porque não joga fora, gente. Não joga esse feijão com caruncho fora. A não ser que ele tiver... Se ele estiver embolorado, se ele estiver embolorado com outras coisas, assim, que não seja caruncho. Tô falando aqui, é o feijão com caruncho, gente, ó. Porque fica até no final do vídeo que eu vou falar pra vocês. Eu vou passar umas informações a respeito do feijão com caruncho, carunchado. Que ele não faz mal pra saúde, viu? Antes que alguém venha falar que eu tô passando informação errada aqui, ó. Nem falar no outro vídeo que eu fiz das larvinhas no arroz. Então, gente, eu fiz pesquisa, sabe? Sobre se fazia o feijão carunchado, se fazia mal pra saúde. E não faz mal. Eu fico até no final do vídeo que eu vou provar pra vocês de fontes seguras que eu peguei, viu? Então, vamos lá, gente. Como que a gente vai fazer pra aproveitar isso aqui? Esse feijão carunchado. Ó. Ó o tanto de pozinho que ficou lá. Viu? Eu vou molhar essa forma, despejar eles aqui. Vou catar aqui agora. Despejar na outra vasilha. Vou ir adiantando pra não ficar muito longo o vídeo. Agora eu vou jogar isso fora, essa água fora. Aqui no fundo da forma vai ficar um tanto pregado. Olha lá, os pozinhos ficam tudo aqui, ó. Ó. E a gente vai fazendo essa limpeza assim. Agora, é... Aí a gente vai fazer a limpeza manual aqui. Esses mais feios aqui, ó. Aquela limpeza que a gente faz, né? Sempre, quando vai... Catar o feijão. Gente, eu perdi a parte que eu tava mostrando. E eu vou deixar esse feijão de molho no vinagre de maçã. Deixo de molho no vinagre de maçã. Por um tempo, sabe? E depois... Aí eu lavo ele direitinho, esprego. Cato ele direitinho. Vou tirando todas as impurezas. Tá vendo essa água limpinha que a gente vai descartando, gente, do feijão? A gente vai usando pra... Vai aproveitando pra fazer outras coisas. Pode jogar nas plantas. Pode... Essa água tá tão limpinha que pode até lavar roupa com ela. Pôr no tanquinho pra lavar a roupa. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque vem gente comentar no vídeo. Ah, eu prefiro jogar o feijão fora do que desperdiçar um tanto de água desse aqui. Gente, essa água aqui a gente não vai desperdiçar, não. A gente vai aproveitar, ó. Tá vendo? Dá pra aproveitar pra muita coisa. Agora tá o feijão aqui super limpo, né? Eu vou pôr ele cozinhar agora. E é isso, gente. Não jogue feijão carunchado fora. Vamos aproveitar. Gente, então o feijão ficou assim, ó. Olha que maravilha, gente. Esse feijão podia ter ido para o lixo, né? Mas a gente tem que se conscientizar, gente. Ainda mais nessa crise que a gente tá vivendo, né? Não pode jogar fora, não. Não pode desperdiçar, não. Tem gente que tem um estômago fraco. Não tem... Fala que tem nojo. Mas... É assim, gente. Gente, eu não tenho nojo dessas coisas, sabe? Se não tiver embolorado, ou... Sabe? Não tiver estragado assim de outra forma, gente. Lava e aproveita. Gente, eu busquei aqui no Google, ó. Algumas informações a respeito de caruncho no feijão se faz mal para a saúde. Não encontrei nada, nada falando que o caruncho no feijão faz mal para a saúde. Assim como também aquelas larvinhas que aquelas borboletinhas pousa e deixa no arroz, sabe? Não faz mal para a saúde. Ó. Tem muitas informações aqui no Google, ó. Sobre o caruncho. Caruncho, gorgulho, pode aparecer em vários locais. Veja o que ele faz pelo corpo e se existem perigos. O que são carunchos? Carunchos são insetos que você provavelmente já encontrou nas embalagens de alguns alimentos antes de prepará-los. Costuma estar em massas, arroz, feijão, farinhas e qualquer coisa que possua celulose, inclusive a madeira. Então, e outra fonte de pesquisa aqui, ó. Eu encontrei aqui os cuidados para que os carunchos não apareçam, sabe, gente? Se a gente pesquisar no Google, tem muitas coisas informando aqui, informativo aqui. Fazem mal para a saúde? Os carunchos não trazem dano algum para a nossa saúde, nem transmitem doenças. Há quem diga que são muito proteicos e não prejudicam em nada o sabor dos alimentos. Então, se forem consumidos sem querer, não precisa se preocupar. Caso você ache alguns carunchos antes de preparar o alimento, não se assuste. Basta adicionar um pouco de água e eles boiarão. Assim podem ser eliminados com mais facilidade. Pessoal, então, antes que venham falar que eu estou passando informação errada, vocês viram e eu pesquisei bastante no Google e o caruncho no feijão, caruncho de arroz, não faz mal para a saúde, não causa nenhum dano para a saúde. E sobre a água também que a gente vai descartando, gente, pode aproveitar. Aproveita aí na casa de vocês, para o que vocês acharem que precisa ir, jogar nas plantas, em alguma coisa. Não sei, dá para aproveitar, gente. Antes que a gente venha comentar aqui, ah, prefiro jogar o feijão fora do que gastar esse tanto de água. Aproveita a água, gente. Então, eu lavo o meu feijão com vinagre de maçã, independente de ter caruncho ou não, eu sempre deixo ele de molho com a água, com vinagre de maçã. Lavo umas três águas até ele ficar bem limpinho. E no caso dos caruncho, eu tiro todos os bichinhos caruncho e consumo o feijão normalmente, gente. E agora vocês descartem o feijão, o alimento, se ele estiver muito carunchado, o feijão estiver muito feio, sabe? Eu vou deixar umas fotos para vocês verem. Se o feijão estiver muito feio ou se for embolorado também, aí vocês descartem, gente. Mas, do contrário, se tiver uma aparência agradável, assim, mesmo ele estando furadinho por causa dos caruncho, que furou, tipo o cupim que fura madeira, mesmo se o feijão estiver furadinho, mas se tiver uma aparência mais ou menos, não vai mudar o sabor, né? E vocês podem lavar, lavando bastante, assim, deixando de molho no vinagre de álcool e pode consumir normalmente. Gente, não achei nada aqui de falando que caruncho faz mal para a saúde. Se ele vier carunchado do mercado, leva para trocar. Gente, a gente tem todo o direito de trocar. Mas, se for um caso que acontecer em casa, na sua dispensa, procura fazer uma vistoria na dispensa, armazenar esse feijão, esses alimentos direitos, sabe? Se for um caso que acontecer em casa, gente, não precisa descartar esse feijão, a não ser que ele estiver com aparência muito feia, sabe? Um aspecto muito feio, mas, do contrário, gente, pode usar normalmente, viu? Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixe seu like aí para mim. Tchau, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, e aí Tchau, tchau.